Deus quer fazer coisas por você que te deixem de boca aberta de admiração? Ele quer te abençoar, Ele quer te prosperar, Ele quer te dar favor, quer curar o seu coração partido, Ele quer fazer grandes coisas por você e através de você. Agora, a fé trabalha junto com a paciência. Vamos, quero ouvir pelo menos um gemido aqui. Hebreus 12, portanto, já que estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas que deram testemunho da verdade, vamos nos despir e deixar de lado todo o ônus, todo o peso desnecessário e todo o pecado que nos agarre e nos enreda e assim corramos com paciente, perseverança, com uma firme e ativa persistência, o curso designado da carreira que está posta diante de nós. Paciência é esperar, é perdurar, é perseverar, é não esmorecer, é não desistir. Mas mais do que tudo isso, a paciência é uma atitude que você aprende a ter, que enquanto você espera em Deus, você fica calmo, mantém uma boa confissão e continua acreditando que Deus vai fazer exatamente o que Ele lhe diz que iria fazer. Se você é do tipo de pessoa que não consegue se firmar em algo por muito tempo, você não vai se sair muito bem tentando andar na caminhada da fé, porque, sabe, eu posso te garantir, não tudo, mas a grande maioria das coisas que você pede a Deus, você terá que esperar um pouco antes de você vê-las acontecendo. Hebreus 6, versos 11 e 12, e desejamos que cada um de vocês mostrem a mesma seriedade e tenha plena segurança e esperança até o fim, para que não sejais lentos, mas imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas de Deus. Então, como você herda as promessas de Deus? Há 5.467 promessas que estão aqui, você crê, você ora e fala e você pacientemente faz. Cada coisinha que Deus lhe pede para fazer, e se for inteligente, você nem vai crer que vai ter o resultado instantâneo. Se você receber, ótimo, mas se não receber, agora você está com a cabeça preparada para aguentar e não desistir, não importa quanto tempo isso leve. Amém? É interessante, se houver algo de errado com você fisicamente, você vai ao médico e pega uma receita, te dão duas ou três doses. Na verdade, gostamos quando nos dão um monte de doses, ou eu posso tomar quantas eu quiser. E você mal consegue esperar para ir para casa e tomar uma colherada e tudo acabar, sabe? Você toma o remédio e espera, toma o remédio e espera. Se você está um pouco melhor, você se encoraja, toma o remédio e espera, toma mais doses. Posso te dizer algo com este plano? Você pode tomar quantas doses quiser. Aqui sempre terá doses ilimitadas. Você pode simplesmente voltar e continuar voltando, e continuar voltando a palavra de Deus. Então, a fé opera pela paciência. A fé é cheia de expectativas. A fé tem que ser liberada. Você pede, você fala, você ora e fala, você faz. Uma última palavra sobre a paciência. Eu vou parar por aqui e vou para outra sessão. Não gosto dessas escrituras, nunca gostei, não gosto mais delas hoje, mas é isso aí. Tiago 1, 2 e 3, considerem, meus irmãos, como motivo de alegria. Sempre que se envolverem ou se encontrarem em provações de qualquer espécie ou passarem por várias tentações, tenham certeza e entendam que a provação e a prova de sua fé trazem persistência, firmeza e paciência. Aqui está o que eu descobri. Isso trouxe muitas outras coisas para mim antes de eu ter paciência. Vamos, quantos sabem como é ter um belo xilique quando as coisas não saem do seu jeito? Ok. Então, agora, outra coisa que tive que aprender sobre fé, que realmente é importante, é que a fé funciona e é energizada pelo amor. Então, vamos pensar no amor de três maneiras, porque é assim que a Bíblia fala sobre o amor, fala de três maneiras. Você tem que amar a Deus, amar a si mesmo e amar as pessoas. O primeiro e maior mandamento é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, mente e força e amarás o teu próximo como amas a ti mesmo. Antes mesmo de podermos amar a Deus, temos que saber que Ele nos ama. Como você vai colocar sua fé em alguém se você não sabe que Ele te ama? Então, se você não tem uma real revelação do quanto Deus te ama, você pode muito bem estacionar seu sonho e a sua visão aqui por alguns meses e simplesmente só estudar sobre o quanto Deus te ama. E quando você entrar em acordo com Romanos 8, que diz que nada poderá te separar do amor de Deus, não importa o quão difícil, não importa o quanto tempo, não importa o quanto doa, nada poderá te separar do amor de Deus. Então, talvez você esteja pronto para ir para outro nível. Você tem que se amar, porque se você não se ama, você não vai nem querer pedir nada para Deus, você não, sabe? Você nem vai acreditar que pode ter alguma coisa, porque você tem uma opinião muito ruim de si mesmo. E de um modo geral, se você não puder amar as pessoas, se for ficar bravo com as pessoas, se for maltratar as pessoas, então você não pode esperar receber muito de Deus, porque a fé funciona por e através do amor. Sabe, alguns de vocês estão pedindo algo a Deus e estão acreditando e até declarando, estão orando, estão falando, mas tem falta de perdão no coração. A fé opera pelo amor, Gálatas 5, verso 6, ok? Em Marcos 11, 23, sei que já sabem, mas vamos ouvir novamente. Em verdade, eu lhes digo, quem disserá esta montanha? Levanta-te, atira-te no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que o que ele disse irá acontecer, assim será feito. Porque eu lhes digo, seja o que for que pedirem em oração, crendo, confiando e acreditando que lhes será concedido, vocês receberão. Veja, você acredita primeiro e vê depois, eu venho do Missouri, o estado do mostra para mim, e sabe, nosso lema é, se eu não vejo, eu não acredito. Mas isso não funciona na economia de Deus. Você acredita antes mesmo de ver. Vamos lá. Então, cara, que promessa? O que você quiser, peça. Acredite que recebeu e você vai receber. Verso 25, e todos digam e? Sempre que estiver orando, se você tiver algo contra alguém, perdoe, esqueça, releve, deixe ir. O que isso tem a ver com a oração? O que isso tem a ver com eu receber o que eu quero? Bem, obviamente, tudo. A fé é só operar pelo amor. Deus não vai abençoar este ministério, se Dave e eu viermos aqui, dermos um show para todo mundo, e depois brigar o tempo todo em nossa casa? Você tem que viver isso a portas fechadas. Não apenas em público, onde as pessoas podem vir. Lembra que hoje de manhã eu disse que não tinha como ir para a cama brava com Dave, não importa o que aconteça, ou talvez eu tenha dito ontem, não sei. Isto é verdade, sabe por quê? Primeiro, eu amo a Deus e quero fazer o que Ele me manda, mas em segundo, há muito mais em jogo aqui. Eu trabalho demais e por muito tempo para eu jogar fora tudo o que Deus fez na minha vida só porque eu quero satisfazer alguma emoção da minha carne e ficar brava com o Dave. Amém. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso comigo mesma, eu não posso fazer isso com você. E vou te dizer uma das maiores coisas que alguém pode te ensinar e você nunca estará ouvindo demais, é que quanto mais rápido você perdoar, então mais forte como cristão você é. Quanto mais rápido você perdoar, então mais maduro espiritualmente você é. E nunca deixe que isso te incomode, se sentir que é sempre o primeiro a pedir desculpas e fazer as pazes. Eu sempre digo, quem for o mais forte vai pedir desculpas primeiro. E então, por último, eu queria terminar com isso, a fé, ela traz resultados. Quando você coloca sua fé em Deus, isso traz resultados. E se quiser se divertir um pouco, mais tarde, quando for para casa ou amanhã, quando estiver descansado, vá para o Hebreus capítulo 11 e tire um tempo para ler isso lentamente e realmente pensar sobre as pessoas que estão falando e sobre as coisas absolutamente incríveis que elas fizeram através da fé. Agora, ouçam isso. Pela fé, Abel trouxe a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, Enoque não viu a morte, mas foi elevado ao céu. Pela fé, Noé construiu uma arca quando não havia nenhuma evidência de chuva. Você pode imaginar que tarefa monumental aquela de construir aquela arca e o quanto todos riram dele achando que ele realmente estava louco. Hoje, nem temos certeza de que eles já tinham visto a chuva e certamente nunca tinham visto uma enchente. E você viu um homem que agiu pela fé e fez o que Deus mandou ele fazer? Meu Deus, Pela fé, Abraão saiu de casa e foi para um lugar quando nem sequer sabia para onde estava indo, quando ele saiu. Por causa da fé, Sara concebeu um filho muito depois de poder gerar uma vida. Pela fé, os pais de Moisés o esconderam, embora o decreto do rei dissesse que ele tinha que ser morto. Pela fé, Moisés, quando cresceu, deixou o conforto da vida no palácio, preferindo compartilhar as dificuldades dos israelitas e então tirá-los do Egito e levá-los a uma vida melhor. Pela fé, as muralhas de Jericó caíram. Pela fé, Daniel fechou a boca dos leões enquanto estava preso com eles durante a noite. E então aqui ele continua em Hebreus 11, 32 a 40, se você puder ser paciente aqui por um segundo e eu vou terminar já com isso. E o que mais eu posso lhes dizer? Pois eu não tenho tempo de lhes falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, de Davi, Samuel e dos profetas, que pela ajuda da fé, com a ajuda da fé, através da fé, que pela fé, pessoas comuns, simples, do cotidiano, que tinham vidas como as nossas e ainda assim fizeram tantas coisas tão extraordinárias, porque elas acreditaram nas promessas de Deus e alinharam sua confissão com o que Deus lhes colocou no coração. E elas fizeram o que Deus lhes disse para fazer. E elas foram transformadoras do mundo, pessoas sobre as quais ainda lemos e falamos hoje. Deixe-me lhe dizer algo. Deus, Ele tem muito mais reservado para você. Deus quer fazer coisas por você que te deixem de boca aberta de admiração? Ele quer te abençoar, Ele quer te prosperar, Ele quer te dar favor, quer curar o seu coração partido, Ele quer fazer grandes coisas por você, através de você. Mas você tem que orar, declarar e fazer e liberar sua fé. Música Música Legenda Adriana Zanotto